Então hoje nós vamos estar falando de um grande tema, a grande promessa de hoje, nós vamos falar sobre dois principais modos, muito interessante, muito importante, dois principais modos que as mulheres costumam vivenciar. Tudo bem? Bom, grandes mestres no campo dos relacionamentos costumam dizer que as mulheres se comportam em dois modos principais. E aqui nós estamos falando do modo, da teoria do Mother and Lover, defendida também pelo grande coach americano Frank Kermist. Bom, para fazer sentido em português, eu criei dois termos aqui, eu traduzi da seguinte maneira, Mother and Lover, a mulher mãe e a mulher love. Bom, Adonias, qual a diferença entre esses dois modos? Vamos lá. Bom, é bom enfatizar desde já que a mulher, ela se comporta, ora no modo mulher mãe, ora no modo mulher love. Tudo bem? Então no modo mulher love, você vai ver uma mulher que está confortável com ela mesma. Ela baixa, guarda. Aqui, ela se sente à vontade para expressar sua vulnerabilidade de mulher. Ela quer dançar, ela é vaidosa, gosta de se divertir, fazer compras, adora um sexo de qualidade, quer expressar sua feminilidade de maneira plena. Mesmo que ela não seja tão vaidosa, mas enquanto mulher love, ela adora ser admirada e até ser paquerada. Pois bem, já no modo mulher mãe, ela fica com a guarda acionada e às vezes é forçada a ficar muito tempo na energia masculina. Aqui é como se ela fosse forçada a ficar o tempo todo no modo alerta. E aqui, ela não se sente tranquila para ser vulnerável, ela não exibe a sua feminilidade natural e a vaidade de uma mulher plena ou de uma mulher love. Bom, é preciso dizer, compartilhar com vocês agora, que poucas mulheres sabem disso e aquelas que sabem, elas podem tirar uma grande vantagem, elas podem ter uma grande vantagem ao lidar com os homens. Observação importantíssima. Os homens, eles respeitam e protegem a mulher mãe. Mas eles querem pegar a mulher love. Eles se sentem atraídos pela mulher love. Eles ficam loucos para satisfazer a mulher love. Uau! Tem mais. E quando a gente não consegue satisfazer a mulher love, que pode ser a esposa, a namorada, nós nos sentimos muito, muito mal. A gente quer fazer de tudo para satisfazer essa mulher. A gente vai buscar o ouro da lua, se possível. Pois bem, então, você aqui é do sexo feminino, que está ouvindo essa mensagem, esse áudio, em forma de vídeo. Como você tem se comportado a maior parte do tempo? Você tem vivido mais no modo mulher mãe ou mais no modo mulher love? Você já pensou como isto pode estar afetando o teu relacionamento? Tudo bem? É importante. Você parar, pode parar agora mesmo em pensar e refletir, avaliar como que isto pode estar impactando o meu relacionamento? Como que isso pode estar minando a atração no meu relacionamento? Que se eu estiver em um campo forçado, um campo que não é natural para mim, que não representa a minha verdadeira essência? Então, isto vai causar problema. Isto pode causar uma queda no nível da atração, a química pode, do relacionamento, da atratividade, da atração pode ser minada. Então, é muito importante você se autoavaliar. se está compensando você ficar mais no modo mulher mãe, ou se de repente você pode se atentar para viver mais no modo mulher love. Tudo bem?